Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta quarta-feira, dia 17 de agosto. Nesta semana, o trecho da Rua São Paulo entre a Rua Cis Figueiredo e a Praça Pedro Sanches segue interditado. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos está fazendo a manutenção da vegetação podando as árvores do local. A poda acontece periodicamente. A interdição vai das 5 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O trabalho tem apoio do Demutran e, no final do ano, as árvores vão receber as clássicas decorações de Natal que tornam dos trechos mais belos e visitados de Poços de Caldas, tanto por turistas quanto por moradores. Agora no mercado financeiro. O dólar comercial e turismo opera em alta, cotado a R$ 5,14. Variação positiva de 0,96%. O euro também opera em alta, cotado a R$ 5,22. Variação positiva de 1,08%. A primeira edição do Plan Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.